Olha aí, por que que está me fazendo o seu animal? Animar não, se o seu agarrar e surtar eu, eu volto pra casa. Não é você, animal, vai. É o seu burro. Está me estragando toda a horta, compreendeu? Olha aqui, se nós dois for agarrar e brigar por causa do burro, nós dois somos mais burros do que o burro que está estragando a horta aí. Entendeu, seu burro? Não me faça perder a paciência e tire esse animal daqui. Eu vou lá em casa pegar um cabreço. Que cabreço? Tira já, faz favor. Tirar qualquer coisa. Empresta essa cinta que eu arranco ele daí pra fora. Tira a sua, Guilherme. A minha não dá, porque eu não sabia disso, eu não vim... não vim prevenido por baixo. Perdi o santo. E você vai achar mesmo no meio de ficar pinzado aí. Que? Você não falou que perdeu o santo? Ah, faz favor, tira o burro daí, vai. Eu vou tirar, mas esse burro nem não é meu, hein? É vindo. Não, Legenda Adriana Zanotto